Aqui, olha, eu vou aqui mostrar um pouco das minhas rosas do deserto, eu invento rosas do deserto, né? Aqui é a semente de um rosa do deserto especial, só eu não sei que coia-flor ainda, né? Comprei da Estado da Bahia, que eu tô num grupo de rosas do deserto. Essa daqui é simples, essa aqui chama Disney, Disney, Rosa é Disney. Essa é a Mix, essa amarela é a T15, essa é a Patuma, que é a TH4, essa é a Goldfly, essa é a Rihanna. Aí essas outras, não tem nome, é simples, é dobrada, mas são simples. Essa daqui é semente da Bahia, não sei. Gente, vocês conhecem costela de Adão, mas essa não é costela de Adão, ó, pra ver, a costela de Adão é assim, ó, tirou a costela pra fazer a Eva. Então essa é a costela de Eva, muito linda, né? Essa aqui é uma espécie de planta muito cheirosa que eu ganhei da nossa pastora, a mãe é do pastor. Gosto das minhas plantinhas, ó. Aí vou mostrar aqui, ó, Osvaldo também. Eu ganhei de uma amiga minha de grupo de rosa do deserto, é semente rosa do deserto, olha aí a sementinha, tá começando a nascer. Paraná, bem de perto, de Paraná. Aí eu também gosto de mostrar também as outras coisas, né, Osvaldo? Ó, mamão, ó, mamão, gosto de quiabo, é, a graviola, cana, daquela de fazer mesmo é o açúcar. É meus pés de, ó, cacerola. Gosto também, ó, aqui, ó, meus gansos, né, Osvaldo, né, gansos, né, meus pés de alho pra dar sombra, né, eu gosto das minhas coisas, eu gosto de, né, envolver assim a vida, o psicológico da gente. Ficar parado só cuidando de casa e não dar conta nunca, casa quanto mais arrumada fica. Aqui, pra mostrar o povo? Ah, tá, então deixa. Aqui, aqui, mamão, ó, aqui, ó, esse mamão aqui, é bem vermelho, parece sangue, é de espécie, mamão, né. Temos a, que é tangerina e laranja, quiabo, bastante quiabo, né, minha mãe colheu, né, minha mãe com 82 anos colheu quiabo. Aqui, eu não vou mostrar, mas só aqui até aqui, só até aqui, Osvaldo. Já tirou das galinhas? É, aí hoje é domingo, vamos comer uma galinha caipira, né, mas a família, né, toda a família aqui, está embucada aqui. Ó, e até a próxima.